Então mais uma, essa é a dos sertanejos lá do ladão do sul Mas vamos fazer aqui ela Primeira vez que eu conheci o nosso amigo Rio Santo de Abreu Segura! É nóis, Chapulim, ó Tudo moral lá daqui Tamo junto! Hoje vou chegar de madrugada Eu só chego de madrugada Sim, cala, vai brigar com medo Hoje o meu astral não está com nada Vou beber cerveja com esses dois amigos e minha esposa Ela não conhece o meu defeito Ela não sabe do meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Chapulim, ó Do outro lado da cidade tem Alguém, alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante E a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embarazo Vou ter que fazer só uma feliz Por quê? Porque não acho certo o que eu faço Se for aí o santo é aberto no moral Um bom amante Lá, 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 lá Dá pra ver se você for aí E aproveita e tomei um óleo, por você também Dá pra dar garganta Ela vai dar garganta Hoje vou chegar de madrugada Ela vai brigar com medo Hoje o meu astral não está com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa do meu zíco Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Você se escorde em... Segura! Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante E a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que valer só uma feliz Por que não caba as duas nesse braço Vem! 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 Abraço toda a cruz de atrina E salve, salve nós! Vem!